Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro, Meus dias de tributação, eu e meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, Eu sei que em seus braços eu encontro salvação, ainda que a figueira não, Mareça, ainda que a figueira não floreça, ainda que a figueira não floreça, E penso que não há jato dentro do santo, eu também trarei de ti, Tu és minha porção, tu és a minha herança, Tu és o meu socorro, nos dias de tributação, Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, Eu sei que em seus braços eu encontro salvação, ainda que a figueira não floreça, Ainda que a figueira não floreça, ainda que a figueira não floreça, Eu sei que em seus braços eu encontro salvação, ainda que a figueira não floreça, Mesmo que não há jato dentro do santo, eu me alegarei de ti, Eu sei que em seus braços eu encontro salvação, ainda que a figueira não floreça, Mesmo que a vida não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Deus te abençoe, Deus te abençoe Que eu sempre me alegarei Somente o Senhor Ainda que a vida não doença Ainda que a vida não dê o seu fruto Mesmo que a vida não haja alimento nos campos Deus te abençoe, Deus te abençoe Oh!